Para esta flor, nós vamos precisar de 5 pedaços de fita de 8 centímetros de comprimento com 5 centímetros de largura. E para a florzinha pequena, que é esta, vamos precisar de organza com 7 centímetros de comprimento e largura 2,5 centímetros. E vamos fazer 7 pétalas para formar a florzinha. Vamos queimar as pontas para não desfiar. Pronto. Agora, vamos dobrar assim. Vamos juntar as duas partes, que vai ficar um chapéuzinho. E agora, com a agulha, nós vamos dar franzi. Mais ou menos aqui, não na ponta. E agora, com a agulha, nós vamos fazer 7 pétalas para formar a florzinha. E agora, com a agulha, nós vamos fazer 7 pétalas para formar a florzinha. Todas. O chapéuzinho vai ficar para a parte de fora. Nós vamos dar um ponto para não soltar. Agora, vamos colocar para esta parte, fica para fora. Colocamos o miolo E ela vai ficar assim Está pronta as nossas flores Até a próxima